Bem, estamos aqui na Escola Bom Jesus, ao meu lado da diretora Valsilene. Valsilene, hoje tem uma apresentação especial das crianças aqui, os alunos da Escola Bom Jesus. Conta um pouquinho pra gente como será esse evento, qual o horário, o que as crianças vão estar apresentando. Faça o convite aí pras mães. Bom dia. Então, nós estaremos fazendo uma confraternização. Até aproveito a oportunidade para convidar todas as mães que tenham filhos matriculados nesta unidade de ensino. Que venha, venha prestigiar esse evento aí conosco. O evento é pra você, mãe. Então, é essencial que você compareça. E os nossos alunos, nós tivemos aí uma temporada e praticamente uns 20 dias já eles estão treinando, estão ensaiando. Estão afiados aí. Com certeza. E eles estão fazendo de coração, com muito amor, com muito carinho. Então, é essencial que a mãe compareça. O horário vai ser às 7 horas. Às 19, né? 19 horas da noite, a gente vai começar o evento. E queremos a presença da mãe aqui conosco. O que vai ser apresentado pelos alunos aqui da escola? Vai ser apresentado todo aquele afeto, amor e carinho que os filhos têm para com a mãe. Através da música. Alguns fizeram teatros, pequenos teatros. Outros já optaram por poemas, recitar poemas. Então, assim. Mas, na verdade, o que vai mesmo, digamos assim, estabelecer é aquele carinho que os filhos têm para com a mãe. É isso. É isso.